O programa a seguir é livre para todos os públicos. Tio Panda, eu achei uma pista lá no terreiro hoje. Uma pista? É uma pista! Ai meu Deus, será que ela está de volta? Eu acho que sim Tio Panda! A nossa amiga! A Blue! Ela é da cor do céu! Verdade! Deixa ele abrir a mão! Ô mãe! Tio Russo sabe que isso não é um telefone, né? É porque as vezes eu atendo o telefone e minha mãe me liga. Ô Tio Panda, vamos lá procurar a pista então! Mas o que você acha que ela está querendo dessa vez? Hum, boa pergunta, hein? Ah, já sei! Pode dizer que ela está com fome! É verdade, galera! Acompanha a gente nessa aventura maluca! Sim, vem com a gente, vem com a gente! Eu já sei o que que eu vou pedir para ela! Vamos lá, vamos lá procurar essa pessoa! Eu já sei! Eu vou matar essa charada dela rapidinho! Ela deve estar com fome aqui, ó! Nossa Tio Panda, que colher gigante! Vai pedir tomar soma de morcego! Parece uma mulher de dinossauro! Não, Tio Russo! Eu peguei sabe de que? Ahn? Eu peguei emprestado uma bagunça de quebra! Nossa! Ô Tio Panda, pois eu não sei cadê a Blue, cadê ela, hein? É verdade! Será que ela está na casinha dela? Pessoal, vocês viram a Blue por aí? Eu não consegui encontrar ela em um lugar nenhum! Pois é! Eu acho que ela está vindo ali, Tio Panda! Oi, Blue! Ei, Blue! Quanto tempo! Que saudade de você! Você está tão sumida! É verdade! O pessoal também está morrendo de saudade de você, Blue! É! Eu imagino que você está com fome, não é verdade? Olha que eu trouxe aí! Como assim? Não! Uai! Pessoal, a Blue não está com fome! Ah, já que ela não está com fome! Mas o que será que ela está querendo então? Pessoal, a gente vai precisar da sua ajuda! É verdade! O que será que a Blue está querendo, hein? Será que ela não está querendo brincar de bruxa? Ô Tio Panda, tem alguma pista aqui nesse lugar? Galera, ajuda a gente a encontrar as pistas! Eu não consigo ver nada! Eu vou procurar aqui em cima, Tio Panda! Eu vou procurar aqui embaixo! Nada aqui! Eu não consigo ver! Vocês estão vendo aí, pessoal? Que estranho! Eu não estou encontrando! Desse lado de cá não tem nada! Pera aí! Tio Panda! O que é isso? Isso aqui não estava aqui antes, estava! Será que o que a Blue quer está aqui? Vamos ver! Vamos perguntar a ela! Vamos, vamos, vamos! Vamos tentar isso aqui, Tio Panda! Vai! Pergunta a Blue aí se isso aqui é o que ela quer! Olha essa Blue! Isso daqui é o que você está querendo? Não, não é o chapéu de bruxa, Tio Panda! Não é o chapéu de bruxa! Tio Panda! Gostei desse chapéu de bruxa! Ô Tio Panda! Já sei! Será que quer fazer um piquenique? Vai ver! Ela pode estar com frio! E quer que ela está assim, ó! Hummm! Então, Tio Ru! Pode ser que ela está com frio, né? Hummm! Tem chovido tanto ultimamente! Você está com frio, Blue? Ai, pessoal! Também não! Também não! Bom! Só restou aqui! Hummm! O gorro do Papai Noel, né? É verdade, Tio Ru! Tenta lá você agora, Tio Ru! Vai lá! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tenta lá você agora! Quem sabe agora não está certo! Ô Blue! Você gosta do gol de papelão? Hummm! Parece que ela gostou, Tio Ru! Uau! Tipo, nós encontramos a primeira pista! Aeee! Mas... Qual que será a segunda pista, hein? Não sei, Tio Panda! Mas... Nós temos que procurar a primeira pista! Com isso aqui, eu não sei o que a Blue quer! Você sabe o que a Blue quer com isso aqui? Eu não tenho a menor ideia do que é Tio Ru! Oh Blue! Ixi! Ela correu lá para a sala! Ai... Ela nem esperou a gente! Vamos lá! Vamos atrás dela! Vamos, Tio Ru! Vai! Vamos lá! Não! 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 Até que enfim a gente te alcançou, hein Blue! Nossa! Você fugiu, hein Blue! Nossa! Ela está correndo tão rápido! Ela está procurando a segunda pista, pessoal! Ah! Verdade! E ela está olhando bem naquela direção! Pois é! Tem um monte de coisas ali! Será que a pista está ali? Já sei, Tio Ru! Ali tem um baú! Vai ver! Ela quer brincar de caça-tesouro! Será? É! Caça-tesouro é muito legal te fazer no Natal, Tio Ru! Ai! Mas o que tem a ver? Caça-tesouro, Natal? Acho que não, Tio Bando! Você está malucão! Ah! Tem! Mas tem uma vassoura! Será que ela quer varrer a casa? Não, Tio Ru! Favela quer brincar de bruxinha! Ô Blue! Só pode ser um dos três! O que ali tem a ver com o gorro de Natal, pessoal? Tio Ru! Oi! Você está vendo o que eu estou vendo? Pois é! Eu acho que ele tem um Papai Noel! Verdade, Tio Ru! E agora parece que ela está tão feliz olhando para ele! Ô Blue! Ô Blue! É o Papai Noel, Blue! Yes! Nós encontramos a segunda pista, Tio Banda! Agora, Tio Ru! Só falta a gente encontrar a terceira pista para a gente se entregar em seu risco! Ô Rizuma, Blue! Onde você vai, Blue? Bota aqui! Pera aí que eu vou pegar o Papai Noel! Me dá ele aqui! Toma! Leva ele! Essa é a nossa segunda pista, pessoal! O que será que a Blue quer, hein? Já curte aí e se inscreve no canal também, né? E não esquece de mostrar para os seus amiguinhos! E lembrando, Tio Ru! Que agora a gente tem uma super novidade! Qual que é a novidade, Tio Banda? A gente está no Spotify, Tio Ru! Todas as nossas músicas lá no Spotify devem aprontar os tão alegres! Verdade! Vamos lá, Tio Ru! Vai fugir! Vamos, Tio Ru! Pera aí, Blue! Pera aí, Blue! Pera aí, Blue! Olha só! Olha aqui, Tio Banda, que grande coisa! Mas eu estou até meio confuso! Opa! Tem um pirulito aqui! Olha aqui mais pirulito! Será que eu quero o pirulito? Eu não sei se ela cai, mas eu quero! O Tio Banda, ela disse que não! Pera aí, eu estou ocupado! Não, Tio Banda! Não come pirulito agora não! A gente parece a gente encontrar a terceira pista da p... Ah, é verdade! Eu já estava me esquecendo! Será que não é o pirulito? É o pirulito? Não! Acho que não! Acho que não! Não, acho que não! Segura o meu pirulito! Já sei, Tio Banda! Mas não come ele, Tio Banda! Tá bom, Tio Banda! Você promete! É pra eu... Eu não vou comer não! Ô, Tio Banda, será que é o caldeirão da bucha? Mas o que ela vai fazer com o caldeirão? O que tem a ver caldeirão com o Natal, né? Você... Ô, Blue! Dá uma dica, Blue! Qual é a terceira pista? O que tem a ver? Olha só, Tio Rua! Ela está mostrando lá o presente! Será que é o presente de Natal? Ô, Blue! A terceira pista é o presente de Natal? Yes! Eu já sei o que ela está querendo! O que ela quer? Ela quer ir pra Nareira e cantar música de Natal! Não, acho que não! Não é não! Não? Não é não, Blue! O que você quer com o presente de Natal? A roupa da Mamãe Noel está ali! O Papai Noel está na minha mão! Tem um gorro de Natal! E um presente! De Natal também! Pera aí! É verdade, Tio Panda! Aonde que nós colocamos o presente de Natal? E que tem vários enfeites de Natal! É isso mesmo! A Árvore de Natal! Nossa, que aventura legal, Tio Panda! Nossa, foi mesmo! Radical! Ô, Blue! Então, nós já sabemos que você quer montar a árvore de Natal! Não é, Tio Panda? Sim, 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 sim! E você aí de casa, já montou a sua árvore de Natal? Se você não montou, no próximo vídeo, vem montar junto com a gente, não é Tio Panda? Verdade! Vai ser a maior árvore de Natal do Universo! Mas o que eles tem que fazer antes? Ah, antes eles tem que se inscrever no canal! E deixar o seu like, né galera? É mesmo! Porque nós somos... O FUTAL ALEGRE! A equipe mais adivada do Universo! Tio Panda! E o meu pirulito! Que é o passado de Natal! Bora, Tio! Vamos lá, Blue! Vamos! Tchau, galera! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Eu vou levar mais um pirulito! Caramba! Eu vou ir! Tchau! 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 Tchau!